Depois de muito, eu ouvi vários amigos meus me perguntando E aí, como é que estão as coisas na Polônia com esse conflito aí na Rússia? Você não tá com medo porque você tá aí perto? Então, eu decidi gravar esse vídeo aqui explicando um pouquinho mais sobre esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas antes de começar, deixa eu situar um pouco a galera que não tá habituada aí com a geografia da Europa. Produção, coloca um mapa da Europa aí, por favor. Como vocês estão vendo aí no mapa, a Polônia tá aqui, nós estamos aqui em Varsóvia, bem no centro, na capital. A Ucrânia tá aqui, a leste da Polônia. E a Rússia é todo esse monstro gigante aqui. E onde o conflito está ocorrendo é bem no leste da Ucrânia aqui, bem do lado direito, bem afastado da Polônia. E a distância de onde nós estamos agora, de Varsóvia, pra onde está ocorrendo o conflito agora, são 1.600 quilômetros. Ou seja, é como se a gente estivesse, por exemplo, em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, e o conflito estivesse ocorrendo lá no Rio de Janeiro. É bem longe. Ok, agora eu preciso voltar um pouco na história, porque muita gente não se lembra, ou cabulou as aulas de história mesmo. Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista invadiu primeiramente a Polônia, inclusive foi na cidade de Gdansk, onde a gente já visitou, já gravamos alguns vídeos lá, em breve vão estar aqui no canal. E depois de invadir a Polônia, invadiu praticamente a Europa toda. E aí em 1945, a Alemanha perdeu a guerra, graças a Deus. Isso porque os Estados Unidos e os países aliados vieram atacando por um lado, e a União Soviética e o Exército Vermelho, a Rússia, veio atacando pelo outro lado. E aí sim, venceram a Alemanha, e depois disso, a Europa foi praticamente dividida ao meio. Do lado dos Estados Unidos e dos outros países ali, os países ficaram sob influência do capitalismo e dos Estados Unidos. E do outro lado, o lado da União Soviética, os países ficaram sob influência da União Soviética, ou seja, com governos comunistas, socialistas. Nesse lado leste da Europa, vários países foram incorporados na União Soviética, como por exemplo, a Polônia, a República Tcheca, a Antiga Eslováquia, que agora já não existe mais. E a Ucrânia, detalhe, a Ucrânia já fazia parte da União Soviética desde 1922, quando a União Soviética foi criada. Lembram do Muro de Berlim? Berlim é a capital da Alemanha. A Alemanha foi dividida ao meio por esse Muro de Berlim, ficando com o lado ocidental, o lado oeste, sobre influência do capitalismo, e o lado leste, sobre influência da União Soviética com o governo comunista. Só um detalhe, tá? Eu tô falando leste, oeste, e tá invertido, porque eu tô de frente pra câmera. Mas vocês entenderam, né? Essa anexação dos países à União Soviética foi oficializada pelo Pacto de Varsóvia. Isso mesmo. Aqui onde eu tô morando agora foi o lugar onde foi assinado esse documento que oficializava a anexação dos países, como a Polônia e outros mais, à União Soviética. Beleza, vários anos se passaram, e lá pelo final dos anos 80, começaram a pipocar algumas rebeliões nesses países da União Soviética, e um a um desses países começaram a conquistar sua independência, e voltaram a ser repúblicas democráticas. Eu contei tudo isso pra mostrar pra você que tanto a Ucrânia quanto a Polônia já fizeram parte desse mesmo país que foi a União Soviética, que era comandada aí pela Rússia. E aí por que a Ucrânia ficou esses quase 80 anos pertencendo à União Soviética, e também por que a Ucrânia faz fronteira direta com a Rússia, principalmente lá no leste, onde o bicho tá pegando, então durante esses 80 anos eles absorveram muito da cultura russa, sendo que a maioria das pessoas lá falam russo, e são de etnia russa. Ou seja, o leste ucraniano é praticamente Rússia. Sendo assim, essa galera do leste, que é praticamente russo, eles apoiam a Rússia nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Inclusive lá existem exércitos rebeldes que lutam contra a própria Ucrânia, ou seja, essa região leste da Ucrânia luta contra a própria Ucrânia, e é lógico que a Rússia apoia essa guerra, e ela dá ali um dinheirinho e também dá um apoio militar para que eles combatam a Ucrânia e que conquistem independência. Falando um pouco da política da Ucrânia agora, lá dentro eles têm vários partidos, e basicamente os partidos se dividem entre os partidos que são pró-Estados Unidos e pró-União Europeia, e os outros partidos que são pró-Rússia. Até 2014, o presidente era do partido pró-Rússia, logo, contra a União Europeia e contra Estados Unidos. E desde 2014, houveram mais dois presidentes, incluindo o atual presidente agora, que são de partidos contra a Rússia e são pró-Estados Unidos, pró-União Europeia. Em 2014, durante essa transição de governos, houveram muitas rebeliões lá no lado leste. O pessoal pró-Rússia não gostou nada dessa transição de governo. E uma região específica, chamada de Crimeia, que fica no sudeste da Ucrânia, um lugar bem estratégico, que fica no Mar Negro, uma área portuária muito importante para a Ucrânia. A Rússia, aproveitando dessa situação, dessas rebeliões, foi lá e simplesmente anexou essa região. Quando eu digo que a Rússia anexou a Crimeia, não quer dizer que ela foi lá, fez uma guerra, matou todo mundo e tomou para ela. Não. Simplesmente ela foi lá, ela apoiou a maioria, que era falante de russo, ou seja, eram praticamente russos lá, e ela apoiou para que houvessem eleições lá. E aí, é lógico, a maioria, todo mundo falava russo lá, eles votaram para a independência da Crimeia, e aí, a Rússia simplesmente anexou no território dela. Porém, a União Europeia e os Estados Unidos não reconhecem essa eleição que rolou lá na Crimeia, porque, lógico, elas sabem que foi influenciado pela Rússia. Da mesma maneira que ocorreu na Crimeia, as cidades de Donetsk e Luhansk, não sei se essa é a pronúncia correta, elas também querem independência do território da Ucrânia. E lá é onde o bicho está pegando exatamente agora, onde vocês estão vendo nas notícias. De um lado, existem os exércitos rebeldes, fortemente armados, apoiados pela Rússia, e do outro, você tem a Ucrânia, que não quer liberar essa área, lógico, que é muito importante economicamente para eles também, e a Ucrânia está sendo apoiada pela União Europeia e pelos Estados Unidos. E isso, galera, não está acontecendo agora nos últimos meses. Isso aí já vem acontecendo desde 2014, já são oito anos disso. A diferença é que agora está raipado, está na moda falar disso. Tanto a região da Crimeia, quanto essa região mais ao leste, chamada de Dombas, essas cidades aí que eu acabei de mencionar os nomes, elas são muito importantes economicamente para a Ucrânia. E é por isso que a Ucrânia está fazendo de tudo para não perder essas áreas. Agora vamos a algumas conclusões. Como eu falei, esse conflito já está rolando lá desde 2014, mais de oito anos. E só agora que os Estados Unidos resolveu meter o dedo lá é que esse assunto está viralizando. E é claro que os Estados Unidos têm interesses econômicos na Ucrânia. E é por isso que ele está lá metendo o dedo, fazendo com que a Rússia pareça um super vilão para que os Estados Unidos possam chegar lá e sejam super herói do planeta. Como já aconteceu na Guerra do Vietnã, como já aconteceu no Afeganistão. E como aconteceu também no filme Rock 4, quando o Rock vai lá para a Rússia e enche o drago de porrada. Mas como esse aí é o meu filme favorito, nesse caso aí eu apoio os Estados Unidos. Outro ponto muito importante é que a maioria dos países aqui na Europa eles estão neutros nesse conflito. Isso por quê? Porque eles têm rabo preso com a Rússia. A Rússia fornece gás natural para a maioria dos países aqui na Europa. E muitos desses países a economia e a indústria dependem desse gás natural. Então se a chapa esquentar lá entre a Ucrânia e a Rússia e de repente a Rússia decidir parar de mandar gás ou mandar mais caro, esses países que aí dependem desse gás natural, a economia vai por água abaixo. Se isso acontecer, meu amigo, pode esperar uma crise econômica na Europa gigante e vai acabar sobrando para o mundo inteiro. Agora respondendo a dúvida dos meus amigos, se eu não estou com medo de rolar uma terceira guerra mundial. Sinceramente, eu estou tranquilo. Isso porque, como eu falei, esse conflito está rolando lá desde 2014. E se a Rússia realmente quisesse tomar esse território aí no leste da Ucrânia, ela já teria feito como ela fez com a Crimea. O próprio presidente da Ucrânia já foi na imprensa uma vez e falou para os Estados Unidos ou, ou, baixa a bola aí, para de agitar as coisas, deixa que eu resolva aqui do meu lado. Então, em resumo, é isso aí que está rolando. O pessoal lá do leste da Ucrânia, todo mundo fala russo, todo mundo quer se separar, a Ucrânia não quer liberar eles porque são locais estratégicos economicamente, a Rússia quer pegar para eles esse lugar, então está apoiando economicamente e militarmente esses rebeldes. E agora os Estados Unidos resolveu entrar na parada, provavelmente viu algum interesse econômico, provavelmente está sobrando tropa ali que ele retirou da Ucrânia, resolveu colocar um pouquinho lá na Ucrânia e quem vai acabar pagando pato no final vão ser os outros países da Europa que vão provavelmente sofrer com uma crise econômica. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que estava curioso para saber o que estava rolando aqui nessas bandas. E, se você gostou do conteúdo, deixa um like aí para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão inscrever-se e ativa as notificações também para a gente poder se ver no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho